Eu tenho que ficar na frente pra filmar, porra! Dá uma cabeça da delegação aí, lorra lá! Lerda! 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 Aí, Radão! Eu tava com a camisa da Atlética, por favor! Ape lá pra mim! Papi, engana! Sai de doença! Liberta, ele vai matar o outro! O maluco vai puxar a arma aí, parceiro! O maluco vai puxar a arma aí, galera! Ape! 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 Ai, Renato, eu não vou mais filmar agora, a gente tem que sair de novo! Ape! 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 Ele vai mexer, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar! Ape! 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 Não tô fumando não! Vou pôs, vai! Eu não tô fumando não! Iiiiihihihihihihihihihi!!! Entrei no alojamento, me mexeram na barraca! Eu termino essa filmagem agora ou depois que ele arrebente a cara de alguém? Eu acho que ele foi buscar a minha colega boa! Eu quero esse vídeo